Sai, cai fora, todo mundo, todo mundo. Vocês só vão me atrapalhar aqui, eu só quero uma pessoa pra me ajudar aqui, por favor. Vamos, Isabela, deixa a minha, que ela tem mais jeito pra que você venha. Muito feia. Com licença, meia. Amor, eu só escorreguei, foi só isso, tá? Tá, tudo bem, tudo bem, Renatinha, tudo bem. Vou ter que lavar esses pimentos aqui com água e sabão, por favor. Meu amor, deixa eu te pedir uma coisa. Fala, amor. Não me dá aquele banho de água fria, pelo amor de Deus. Não vou te dar banho de água fria, não vou te dar banho. O que você me deu aquela vez? Tudo bem, meu amor, não vou dar, tá? Só vou limpar esses pimentos aqui, tá? Pra poder fazer um curativo. Tá doendo um pouquinho. Tá bom, tudo bem, meu amor. Tá doendo. Mia, além da água e do sabão, traz uma toalhinha, por favor. Tá, tá bom. Tchau. O que fizeram com você, Renatinha? Amor, amor, eu te juro, eu tava super numa boa. Eu tava comemorando. Olha pra mim, Miguel. Eu bebi um pouco. Eu não vou negar. A gente tava numa festa, tava curtindo, se divertindo, todo mundo pulando, assim. Aí, de repente, eu caí. Eu caí e todo mundo pisou em cima de mim, amor. Sim, você vai morrer, meu amor. Amor, eu te juro que eu não tava fazendo nada de errado. Eu tava subindo numa boa. Eu não tava mexendo com ninguém. Eu tava numa boa. Cuidado, cuidado, calma, calma. Você acredita em mim, amor. Pode acreditar. Olha, Miguel, acredita em mim. Eu não acredito em mim. Eu não fiz nada de errado, amor. Amorzinho, você tem que parar com isso. Você tem que ouvir o que eu te falo. Você tem que fazer o que eu te peço, meu amor. Eu tenho que me deixar cuidar de você. Eu sou médico, eu sei quem que vai curar você, meu bem. Eu falei, amor, eu te juro, por tudo que é mais sagrado nesse mundo, eu não... Ai, ai, calma, eu tô doendo demais, meu amor. Tudo bem, tudo bem. Eu, 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 faz tempo que eu não tava fazendo nada de errado. O que aconteceu foi uma coisinha... Foi, foi, foi... Amor, amor, eu já pedi pra você. Não me faz ter pena de você. Meu, eu ter raiva de você, eu ter pena de você, não me faz ter pena de você, Renata. Você tá com pena de mim? Eu não tô com pena de você ainda, tá? Ainda não, mas se eu tiver pena... O que é que vai acontecer, meu amor? Se tudo continuar assim, a gente termina o nosso namoro, o casamento nunca mais... Shhh... Amor... Ai... Amor... Deixa eu tirar isso aqui. Não fala isso, viu? A gente vai... A gente vai casar. Olha aqui pra mim. Eu não tô doente. A única coisa que falta... Um trabalho na minha vida. Alguma coisa que eu... Que eu gosto de fazer, sabe? Pô... Quero ser... Quero ser alguém na vida, como qualquer um, entendeu? Meu amor, você vai ser alguém, eu garanto pra você, mas você precisa estar inteira, Renata. Como é que você vai ser alguém assim, Renata? Você precisa... Você precisa se cuidar, Renata. Se tratar ou me deixar te cuidar, entendeu? Eu vou me cuidar, eu prometo. Deixa eu... Eu prometo pra você de novo. Mais uma vez, meu amor. Cuidado, meu amor. Eu tô com cuidado, meu amor. Eu vou me cuidar, eu juro. Por tudo que é mais sagrado, meu amor. Eu te amo demais, não quero te perder. Eu vou ter que te trancar aqui, hein? Pra ver se você não faz besteira. Porque eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer mais, eu juro. Lia, ela pode ficar aqui? Pô, a minha mãe... Eu preciso... Eu acho que eu fiz a minha mãe... Deixa eu aviso a sua mãe, tá? Eu aviso ela. Você pode deixar. Você vai ficar aqui, você vai descansar. Você vai comer. Você vai comer, Renata. Se você não comer, se você não quiser me obedecer, eu também vou... Já sei. Eu não preciso falar. Eu vou fazer tudo direitinho. Tudo que você mandar, eu vou fazer, meu amor. Entra aqui, Renatinho. Olha, seus dedos, todos inchados. Como é que vai entrar uma aliança aqui? Me diz. Ei, Renatinho. Você pode dar uma aliança aqui, velho. Não. Amor, não precisa chorar, não. Eu não sei se eu tenho mais pena de você ou dela. Carmen. Carmen.